Eu fui convidada recentemente pra um casamento em São Paulo, que aconteceu agora nesse final de semana. Eu sou aqui do Rio, né? Já pensei logo, ih, tem que comprar uma passagem aérea. Comprar que nada, eu tenho pontos lá pelo meu parceiro. Passagem saiu, ó, zero reais. E se você, assim como eu, usa o seu cartão de crédito frequentemente, mas ainda não ganhou nenhuma viagenzinha, não trocou por dinheiro, nem pontos, nem benefícios, nada, você tá marcando toca. E aí eu trouxe esse vídeo aqui pra você entender como funciona a troca de pontos por tudo aquilo que você compra, pra você ter benefícios e vantagens, e é super simples. Tá marcando bobeira? Não marca mais. Então fica aqui até o final do vídeo que eu vou te contar como fazer isso. Olá, Alessandra Vivaro aqui, sou educadora financeira. Se você tá chegando aqui a primeira vez no canal, não deixa de se inscrever, de participar aqui dos nossos vídeos, porque eu tô sempre trazendo alguma coisa que possa te ajudar a incrementar aí o seu bolso, você conseguir seu objetivo, de repente, de fazer aquela viagem dos sonhos. Enfim, tem muito conteúdo aqui no vídeo, então já deixa o seu joinha aqui pra mim. Seguinte, hoje eu vim perguntar se você sabe utilizar o seu cartão de crédito. É, porque, ah, não sei, se eu não vou lá, eu compro e depois pago minha fatura. E só não. Você pode colher benefícios, vantagens, viagens, inclusive trocar por dinheiro. Mas pra isso você precisa saber alguns detalhes sobre como aproveitar o seu programa de fidelidade. E primeiro, obviamente, você precisa saber se você tem esse programa de fidelidade atrelado ao seu cartão de crédito aí. Então, vamos lá? Vou te explicar como você vai fazer. Ou seja, tudo que você comprar, pode ser aquele pãozinho da padaria e colocar lá no seu cartão de crédito, sim, você está juntando pontos pra poder trocar por benefícios. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É ligar com a sua administradora lá, se informar com a sua administradora do seu cartão de crédito pra saber se você tem algum tipo de benefício que troque tudo que você compra por pontos e milhas, tá? Porque cada cartão de crédito tem diferentes regras e benefícios. Nem todos os cartões ele tem o programa de milhagem. Inclusive, é por conta disso que até alguns cartões de crédito eles cobram anuidades um pouco mais altas. Na maioria dos cartões, a conversão tem a equivalência de uma milha pra cada dólar gasto. Mas, como eu falei, dependendo da anuidade do cartão, se ele for de alta renda, oferece até mais pontos. Então, você também tem que perguntar à sua administradora quanto vale cada compra. A compra é baseada em dólar, mas você pode comprar, obviamente, em reais. E aí, depois que você confirmou se o seu cartão de crédito tem alguma parceria com um programa de milhagem, você tem que ir lá e verificar se você tem o cadastro nesse programa de fidelidade. Por quê? Porque alguns cartões, ele automaticamente já acumula pontos. Em outros casos, você tem que ir se cadastrar no programa de milhas. Por exemplo, eu uso o Livelo. O Livelo, você tem que ir lá na Livelo e fazer todo um cadastro e atrelar o seu cartão de crédito. Aí, depois que você começa a comprar, ele já automaticamente manda os pontos pro Livelo. Depois é só você ficar acompanhando o seu saldo. E dentro do site de cada programa desse de vantagens, ele te explica quais são os parceiros que você pode comprar e acumular pontos. Como você pode trocar, quantos pontos você precisa pra trocar por, por exemplo, passagem aérea, por hospedagens ou até mesmo por produtos. E alguns sites também, ele aceita a troca de pontos e milhas por dinheiro. Então, você tem que estar ali super atento pra acompanhar a evolução dos seus pontos e também se os seus pontos tendem a vencer. Porque ele tem um limite. Inclusive, são bilhões de reais que tem aí de prejuízo porque as pessoas simplesmente não trocam e perdem seus pontos. Então, você não vai dar esse modo. Tem que ficar acompanhando lá direitinho como é que tá o seu saldo e quando é que expira os seus pontos pra você poder trocar, fazer alguma coisa. Além disso tudo, eles oferecem vários bônus pra você trocar por alguma coisa, pra poder aumentar suas milhas, alavancar. Então, tem que ficar atento ao site com isso. São as promoções que eles começam a mandar pra você e às vezes tem duração só de três dias. Feito isso, organiza suas finanças com o seu cartão de crédito, tá? E esquece essa coisa de passar no débito, gente. Começa a comprar mesmo que coisinha, meu Deus, a gente comprou tudo no cartão de crédito. Mesmo balinha, seja lá o que for, passa no crédito. Passou no crédito? É ponto. Vai fazer a compra de um iPhone? Vai lá ver se é parceiro do teu programa de milhagens, lá do seu programa de fidelidade. Por exemplo, a Livelo lá tem parceria com a Americanas, com a Magalu. Então, antes, eu escolho lá o produto que eu quero, tá? Ah, eu vou comprar um iPhone. Aí, eu escolhi o produto, eu entro no site da Livelo. Clico aqui no Livelo, vou mostrar pra vocês. Clico aqui no site da Livelo quem são os parceiros. Aí, eu vejo aqui a Americanas. Eu já vi o produto lá, certo? Aí, eu vou clicar lá na Americanas. Ela já vai me direcionar, eu já sei qual produto, escolho o produto e faço a compra por lá. É automático. Dentro de alguns dias, os pontos que você comprou ali, vai pra programa de fidelidade. Então, às vezes, você comprou, ela gastou mil reais comprando um telefone. Você tá acumulando aí, se for um por um, você vai acumular mil pontos. Aí, ele explica direitinho em cada parceiro quanto você tá acumulando. E aqui, eu trouxe alguns bancos pra você ver qual é o programa de fidelidade e já verificar se o teu cartão de crédito pode. Vamos lá. Se você tem o Nubank, ele tem parceria com a Smiles. Então, você vai precisar primeiro ter uma conta na Smiles. Se não tiver, vai lá e se cadastra. É super gratuito. E aí, dentro do aplicativo do Nubank, você vai entrar lá no painel de Rewards. Rewards, vou botar aqui. Aí, você vai selecionar Smiles na aba Usar Pontos. Escolha a quantidade de milhas Smiles e clique em Continuar. E aí, revisa lá o resumo da sua solicitação. E se tiver tudo certinho, confirma com a sua senha de 4 dias. Aí, a Smiles vai processar o seu pedido e o seu saldo será atualizado em alguns segundos. Ponto. Já mandei lá as milhares. O Santander, ele tem adesão ao programa de fidelidade que é automático. Ou seja, a partir do momento que você usa o seu cartão na função crédito, já começa a pontuar no Santander Esfera. E aí, pra saber quantos pontos você tem, é só conferir lá também no site do programa. Se você tentar fazer o acesso pelo aplicativo Santander Way, ele vai te direcionar lá pro site do programa Esfera. E aí, já acumulou? Então, confere lá. Pra fazer um dinheiro extra, é só vender com a Maximilhas. Você pode vender lá seus pontos com a Maximilhas também. Você tem que entrar lá no site e ver como funciona. Depois eu coloco aqui uma explicadinha num outro vídeo. No caso do Bradesco, é o programa Livelo. Assim também como o Banco do Brasil. Então, a partir do momento que você tá lá utilizando o seu cartão de crédito do Bradesco, dependendo do cartão, é importante você verificar. Você já vai ter feito lá o teu cadastro lá na Livelo. E aí, você vai acompanhar, porque você já vai estar acumulando os seus pontos. Depois que você fez o login, você pode pedir pra transferir os pontos, pra comprar passagens, pra comprar hospedagens, pra comprar produtos e se beneficiar. E aí, você vai escolher o que você quer lá dentro do site da Livelo. Eu quero comprar um produto. Você vai escolher, ele vai botar do lado lá. Ah, esse produto, ele requer tantos pontos. Uma passagem aérea pra São Paulo, nove mil pontos. Você vai clicar, ele vai entrar no carrinho, adicionar, e você vai concluir sua compra. E a passagem aérea é emitida pra você pelo parceiro do Clube de Fidelidade. Aí, no caso que a gente tá falando da Livelo. Ok? Então, gente, é muito vantagem. É muito benefício em usar o cartão de crédito, né? A gente tem que tirar esse conceito de que cartão de crédito é ruim. Lá, no caso do Itaú, tem o programa de pontos sempre presente. É a mesma coisa. Pra participar, você tem que entrar lá na sua conta corrente, com a tua agência, conta e senha, e acessar lá o teu cartão com o número e a senha de quatro dígitos. Ou seja, o procedimento é praticamente igual pra todos os cartões de crédito, só que você precisa verificar quem é o parceiro, quem é o programa de vantagem que você tem atrelado ao teu cartão de crédito. E aqui no canal tem um vídeo, inclusive, falando quais são os cartões que têm vantagens, que têm benefícios. O tipo de cartão pra vocês, de repente, ainda nem tem cartão de crédito que tá querendo escolher, já pensa naquele que você pode, já que você gosta de viajar, de acumular pontos e tal. Ah, então eu vou escolher por esse, selecionando a que eu acho que é mais vantagem. Tá bom? Então me conta aqui se você já tá utilizando tuas milhas, se você já trocou por algum tipo de benefício, conta aqui nos comentários. E se ficou alguma dúvida, não faça o derrogado. Pode perguntar que eu tô aqui pra te explicar. Beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.